A motorista parou aqui rapidinho só para fazer um vídeo nesse lugar Olha que lindo Cara, olha isso Parei de novo porque eu estou morrendo de fome Parei aqui agora para comprar só uma coisa no mercadinho Nossa, olha que lindo Que incrível Você vai para o dinar? Sim, com meus amigos E eu que estava indo para a academia O nome do spa Bora, estamos indo comprar açaí Sim, é um alçaí Sim, é um alçaí Sim, alçaí é do Brasil É um alçaí 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 Então é isso, gente Depois de ter tido um ataque de ansiedade Ter tido meu Instagram hackeado assim que eu terminei meu dia Comendo açaizinho de boas no Havaí com a parceirinha Cara, que dia estressante, mas... Nós conseguimos Nós conseguimos Conseguimos É um alçaí E é uma alçaí É um alçaí Me parece que um chequeque É um alçaí É um alçaí Amém É um alçaí 1h30 p.m? 1h30 p.m. Have we had another ride? We had an amazing time in Hawaii. Working together is so dark right now. Oh my God. It's so dark. I need to get dinner. I am so hungry. What are you going to get? I don't know. I want to get mahi mahi. Mahi mahi? Did you have dinner yet? Not yet. Let's go. Let's go. Let's go. Um... I'm going to show you. Should we go? I'm going to show you. Oh my gosh. Go. Hi. How late are you guys open? I'm going to show you. No. Press it up. Okay. So it's just for the service. Okay, cool. Thank you. Thank you. Good night. Estamos com fome. We are hungry. We're so hungry. Ficamos muito tempo na jacuzzi e agora o restaurante fechou. Vamos lá pegar uma aguinha. Meu Deus. Eu acho que eu vou comprar umas castanhas e comer na cama. What are you doing? Let's go. Is it mine? Ai, elas compraram comidinha. I think it's this way. Oh, elevator. Have a good one. Have a good one. I'm literally taking my shoes off. Agora, vamos a mimir. Good night. Good night. Bom dia. Acordei, tomei banho. Já botei aqui o biquíni pra me arrumar. Vou agora só dar uma hidratada mesmo na minha pele. E vou lá pro trabalho, né? Lá pra baixo. Pra maquiagem. Já botei a roupa. Botei esse vestidinho aqui mesmo. Porque eu só vou descer e lá vou botar a roupa do Shuren. Passar um protetor solar. Meu humor quando eu acordo. Eu tenho um tempo pra acordar. Prontinha. Já peguei minha água. E vamos lá. Partiu. Ó, vou aproveitar que aqui tá vazio. Pra mostrar pra vocês rapidinho. Olha isso. Ei, diazão, hein? Solzão que tá hoje. Vamos lá. Do you know which one it is, yeah? Ah, yeah, yeah, yeah. Eu não lembro the name, but I can walk. Eu me perdi andando. Um negócio é do lado do hotel, eu me perdi. We're gonna have the pipeline contest today. Yeah. Oh, really? Yeah. It's on. Where? Uh, right at the pipeline, right down the street. Wow. Would be a good day to go check that out. Of course. Thank you for telling me. Don't work too much. Have a amazing day. Bye. Gente, ele acabou de falar. Hoje vai ter o concurso de surf do pipeline aqui. Aqui na praia que a gente tá. Hi, good morning. Tomara que a gente não trabalho muito. Pra que eu consiga assistir. Chegamos. Oi, Camilla. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. You're gonna get ready with the look at me. I know, look at her. Like my outfits? Okay. Essa é a Islândia! Eu vou comer alguma coisinha aqui rapidinho Aqui eles já estão fazendo a maquiagem Eu estou gravando a vlog Como você está? Como eu estou? Bom! Nós estivemos aqui desde o setembro Nós estamos com todos os homens Sem desculpas É incrível! É sua primeira vez aqui? Não, eu acho que eu estive aqui entre 5 e 10 vezes E todas as vezes são para trabalho, é louco É minha segunda vez para trabalho, duas vezes Você está na mesma isla? Não, eu fui para Maui no mês passado Ah, você está aqui no mês passado? Sim Oh meu Deus, é incrível! Ela estava aqui também! Isso é louco! Eu estava na maquiagem! Sério? Sim, em novembro Ah, isso é legal! Acabei de fazer a maquiagem agora Agora a gente vai trocar de roupa Para ir para o local do shooting Parece que vai ser numa praia Então, vamos lá! Camilinha! As únicas brasileiras do time, fala! Oi! Oi, o que? Como você está? Gente, agora a gente está indo lá para o local A gente está chegando no carro E... Vamos que vamos! Que dia lindo que está hoje! E... Chegamos... Gente... O que é isso? Chegamos agora na locação E tipo... Cara... Olha... Eu sempre posso carregá-lo também Muito bom! É incrível! É incrível! Obrigada! Gente... Aqui está o time Parece que a gente vai fotografar aqui nessa praia mesmo Bom dia! Como você está? Obrigada! Bom dia! Bom dia! Como você está? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Agora eu vou tomar um café e comer de novo porque eu estou com fome já Peguei esse burrito de frango aqui Vou comer agora antes de me trocar Espero que eu não passe mal Comi agora o burrito na maior vontade Estava uma delícia Quando eu estava na última mordida já eu me liguei que era carne E eu não como carne São dez e meia da manhã Tomei café, comi aquele burrito de carne Vim aqui no trailer rapidinho pra mostrar pra vocês Deixei minhas coisas aqui Ali tem até uma cama pra dar uma cochilada Bem fofinho Bem no estilo Havaí mesmo Troquei de roupa agora Enquanto a gente não vai fotografar Vou pegar um sol O que você está fazendo? Oi, filha! Eu vou te ouvir Sim, eu vou te ouvir O que é o... O que é o... O que é o médico? O que é o médico? Talvez os antibióticos Ah, sim? Sim É um bom ciclo Vamos ver Vamos ver Mano, isso é como um paradiso Olha isso O outro não é tão frio O outro não é tão frio Eu queria ficar de biquíni pra curtir essa praia Mas eu vim pra trabalhar, né gente? Então... Vamos lá Esse é o primeiro look que eu vou fotografar Bem menininha Bem menininha Vou lá pra fora agora pra gente começar A organizar Aqui é o local onde a gente já fez o feeding ontem Que era pra ver como que ia ficar As roupas, ó E esse é o primeiro look Que eu tô agora Na verdade eu pensei que eu já ia fotografar Porém... Tô achando que eles só estavam preocupados com a minha maquiagem Me fizeram botar roupa e ficar esperando aqui dentro agora Pra maquiagem não derreter Tudo bem, né? Tô quase dando uma cochilada, gente Esperando... Acabar de fotografar outros modelos Tá batendo soninho Já tô aqui tem umas meia hora 40 minutos Que vida chata, hein Camila? Que vida chata Estamos indo pra locação que eu vou fotografar agora Meu Deus, estamos muito quente Meu Deus, estamos muito quente Onde você é? Brasil? Brasil Onde estamos no Brasil? Rio Rio Todo mundo Juntos Inferno Onde? Tudo mais Estamos indo agora almoçar Acabou a primeira parte do photoshoot, estou bem cansada O que é isso? Diga oi! 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 E é isso, gente, a gente vai comer agora Estou bem cansadinha já Porque fotografar no sol cansa Hora do almoço Último look do dia O sol já está caindo Terminamos o shooting agora O que é isso, Lawrence? Você teve um bom dia? Sim! É isso, gente, estamos voltando para o hotel Exaustos Espero que vocês gostem Eu vou fixe, eu vou fixe você Oh, s*** Ok Sara, eu vou ficar você Ok, Rachel Como você é? Eu estou muito bem Eu estou um pouco de jet-lag Eu vou ficar 5 horas Oh, meu Deus! Tirei o outro lado We made it, we made it. We made it, we made it. Wow, baby cramp, let me fix this. Sorry, guys. Cuidado! Ah, o motorista não tá aqui ainda. Que bom. Deve estar chegando daqui uns 15 minutos. Vou chegar. Vou ficar aqui curtindo sozinha um pouco. Good morning, James. How are you? Tchau, tchau.